Abertura A orelhava e a voz encampurada Carguir a Salmante Que déc que SL Verdevez até Dos purícios da single Quero que vem com Deus Avizando as aldeias A おfilです Dereza Montasrada Sim a areia Ai meu Deus A aldeia Que a no 브랜드 希望 Arrastando-se a esse prodeia Oh, prodeia Podemos fazer só mais uma para encerrar? Então, vamos voar, só o menor Onde você vai? Já não pensarei, o que vai por morar um cheiro, muito caralho, muito caralho, muito caralho, muito caralho, muito caralho, muito caralho. Já não pensarei, o que vai por morar um cheiro, muito caralho, 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 muito car Porque eu te amo e mais, oh, meu amor, meu amor, é de quem é você, minha vida é inteligente, Eu te amo e mais, oh, meu sonho de amor, estou a ser aí, oh, meu amor, é de quem é você, minha vida é inteligente, Eu te amo e mais, oh, meu amor, é de quem é você, minha vida é inteligente, Eu te amo e mais, oh, meu amor, é de quem é você, minha vida é inteligente, Eu te amo e mais, oh, meu amor, é de quem é você, minha vida é inteligente, Eu te amo e mais, oh, meu amor, é de quem é você, minha vida é inteligente, Eu te amo e mais, oh, meu amor, é de quem é você, minha vida é inteligente, Eu te amo e mais, oh, meu amor, é de quem é você, minha vida é inteligente, Eu te amo e mais, oh, meu amor, é de quem é você, minha vida é inteligente, Eu te amo e mais, oh, meu amor, é de quem é você, minha vida é inteligente, Eu te amo e mais, oh, meu sonho de amor, estou a ser aí, oh, meu amor, é de quem é você, minha vida é inteligente, Eu te amo e mais, oh, meu amor, é de quem é você, minha vida é inteligente, Eu te amo e mais, oh, meu amor, é de quem é você, minha vida é inteligente, Aplausos